Hello! Welcome to my channel! Seja bem-vindo ao nosso novo quadro Tips Talk! É uma parada rápida para uma dica de inglês, onde eu vou responder três perguntas. Essas perguntas você pode me fazer lá na caixinha do Instagram. Se você não me segue, siga lá e faça a sua pergunta. Mas você também pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários para o nosso próximo vídeo, ok? Se você ainda não me conhece e caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou a teacher Silo Catelli, criadora de um método de inglês que vai te levar do zero ao avançado, de uma forma simples, rápida e prática. Como eu sempre digo, inglês não precisa ser difícil, você só precisa começar da maneira certa. Caso você queira saber mais sobre este curso de inglês completo, que vai te fazer criar suas próprias frases, desde a primeira aula eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje nós vamos responder três perguntas. A primeira delas é Se, qual a diferença entre don't, doesn't e didn't? São muitos não, verdade. A segunda é Não aprendi nem o verbo to be na escola, que é o começo de tudo. Me ajuda, eu vou te ajudar. E a terceira é Indica séries para aprender inglês no nível básico. Bora lá, a primeira questão. Qual a diferença entre don't, doesn't e didn't? Realmente parece que são muitos não em inglês. Bom, a diferença básica aqui, nós precisamos identificar qual o tempo verbal da frase, se é presente ou passado ou futuro. No caso don't e doesn't, nós usamos no presente, ok? Para falar que não acontece ali no presente. Depois que você identificar se é presente ou passado, você sabe que é presente, don't e doesn't. O que vai determinar qual dos dois você vai usar é a pessoa que está na frase, é o pronome ali. Com os pronomes I, you, we e they, ou seja, eu, você, nós e eles, nós usamos don't. Por exemplo, eu não jogo, I don't play, você não trabalha, you don't work, nós não estudamos, we don't study, eles não trabalham aqui, they don't work here. Agora, com as pessoas, com os pronomes he, she, it, nós usamos doesn't. Isso mesmo, ele não trabalha, he doesn't work, ela não estuda, she doesn't study, isto não funciona, it doesn't work. Perfeito? Então, presente, don't, para essas pessoas, doesn't, para he, she, it. E o didn't, nós usamos no passado. E o melhor de tudo é que no passado, para todas as pessoas, nós usamos didn't. eu não trabalhei, I didn't work. E você percebeu que o work ficou igual, tanto no presente, quanto no passado. O que muda, na verdade, é o tipo do não. Don't, mudou ali, eu não trabalho. Didn't, eu não trabalhei. Mas o work manteve. Olha só, você não trabalhou, you didn't work, nós não trabalhamos, we didn't work. eles não estudaram, they didn't study, ele não foi, he didn't go. Isso mesmo, então, o didn't vai determinar ali, se a frase está no presente, ou no passado. Beleza? A segunda pergunta, aquela que não aprendi, nem o verbo to be, na escola, que é o começo, me ajuda. Olha só, existem muitas pessoas, que pensam, que o verbo to be, é o começo do inglês. To be simplesmente é um verbo que quer dizer ser ou estar. O to ali está determinando que esse be está no infinitivo, ser ou estar. To play, jogar, tocar, brincar, to eat, comer, to drink, beber. Acontece que as pessoas começam estudando pelo to be, porque querem falar eu sou, eu estou. Mas você não precisa começar por ali, quem disse que este é o começo? Na verdade, ele é um verbo sim, muito usado, mas acreditem, o to be tem uma regra só para ele e a gente gasta 4, 5, 10 anos na escola só estudando o bendito do to be e não aprende direito. Eu prefiro começar pelos outros verbos, porque você vai aprender uma regra muito fácil, que vai servir para todos os outros, não só ser e estar. Vai servir para jogar, brincar, trabalhar, correr, beber, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição uma playlist de verbos para você comparar a regra de todos os verbos tanto no presente e no passado, quanto no futuro e a regra do verbo to be para te ajudar ali a esclarecer de uma vez por todas tudo aquilo que a gente nem aprendeu na escola. Mas eu preciso só dar uma pitadinha aqui para que você entenda de uma vez por todas. Por exemplo, o verbo trabalhar, to work. Quando eu pego as pessoas eu simplesmente pego o próprio work, eu trabalho, I work, você trabalha, you work, eles trabalham, they work, e assim por diante. Agora o to be, você não vai pegar o próprio be, não é I be, you be, we be. Deveria ser, aí seria fácil. Dentro do to be, existem três verbinhos escondidos, que é o am, o is e o are. E aí vai depender das pessoas. O I vai escolher o am para dizer eu sou, eu estou. You vai escolher o are para dizer você é, você está. Assim como we e they também vão escolher o are. Nós somos, nós estamos, we are, eles são, eles estão, they are. Agora aqui no verbo trabalhar, to work, o he, she, it vai dizer works com S. He works, she works, it works. E aqui no verbo to be, o he, she, it vai escolher o is, que está lá escondido dentro do to be. Assista a playlist de verbos que eu deixei aqui na descrição que vai esclarecer tudo isso de uma vez por todas com muitos exemplos. E a última pergunta que eu tinha aqui é, indica séries para aprender inglês no nível básico. Bom, bora lá. Aprender inglês com séries é bem bacana, mas eu não digo aprender, eu digo praticar. Porque imagina, se você não tem nenhuma base, você vai assistir uma série e você de repente entende lá o vocabulário. work. Ai, eu sei que é trabalhar, mas você não sabe se a pessoa está falando no presente, eu não trabalho, se ela está falando no passado, eu não trabalhei, ou se ela está falando de algo que supostamente aconteceria, eu gostaria de trabalhar ou eu trabalharia aqui. Enfim, para você não ficar mais confuso e de repente achar que o inglês é mais difícil do que realmente é, eu aconselho começar a assistir inglês com filmes, séries, com áudio em inglês e legenda em inglês também, depois que você já tem o mínimo de uma base, que é justamente essa playlist de verbos que eu te deixei aqui na descrição. Por quê? Você precisa dominar presente, passado, futuro, condicionais, para que quando você assiste ali na série uma expressão, você sabe se ela está falando de qual tempo, você só vai se preocupar em aprender vocabulário novo, entende? Então, para os meus alunos que fazem o curso completo, eu recomendo começar a assistir filmes com séries depois que eles saírem do nível básico e acredite, gente, isso é apenas depois de 32 aulas. Depois de 32 aulas, eles estão prontos para assistir um filme com áudio em inglês e legenda em inglês, entendendo cerca de 85% deste filme. Então, é muito mais inteligente você afiar o machado antes de cortar a árvore. Agora, para quem já está no nível intermediário, ali saindo do básico, tem uma série que chama Modern Family, que eu acho bem bacana porque são situações do dia a dia, situações que você já tem aprendido ali no seu curso de inglês, você já sabe presente, passado, futuro, condicionais, então fica bem fácil de você identificar as ações do dia a dia e você vai aprender mais vocabulário e a fluência ali nas falas. Agora, se você já está num nível mais avançado, aí você já pode partir para aquelas séries de comédias. Por quê? Friends, por exemplo, The Big Bang Theory, que eu adoro, são séries mais para um inglês avançado porque eles fazem muitas piadas nas entrelinhas, então, além de vocabulário, você tem que estar com o ouvido muito atento e você tem que ter um senso de julgamento em inglês bem aguçado para você entender o duplo sentido das piadas, percebe? Então, se você não tem uma base ainda no inglês e se expor a Friends e séries assim, um pouco mais complexas, você não só vai demorar mais para aprender quanto pode até se frustrar achando que é mais difícil do que parece ou aprender errado. Então, vamos lá, faça uma base em inglês, domine presente, passado, futuro, condicionais e depois você pode partir aí para as suas séries. E aproveitando, no meu canal tem uma playlist de praticar inglês com séries e filmes no qual coloca um pedacinho ali da série ou do filme e explica tudinho, presente, passado, vou te guiando, confira, vale a pena. Também vou deixar aqui na descrição para que você possa se aprofundar nos seus estudos. Por hoje é só, pessoal, me deixa aqui nos comentários uma pergunta para que eu possa responder na nossa próxima quarta-feira que é o dia do Chip Stop. See you! Tchau!